O anjo do céu O anjo do céu O anjo do céu O que escolheu O sereiro seu mundo O anjo do céu O anjo do céu O que escolheu O sereiro seu mundo Vem lá, já everybody Vem, ó, bem, Manchas brulo, Volt me pra você Vem, ó, bem, Manchas brulos Vem, ó, bem, Manchas brulo Vol gota pra você Não, 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 não.